Bom dia meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria, hoje 7 de março, terça-feira da segunda semana da quaresma, o evangelho de hoje é de Mateus capítulo 23 versículos de 1 a 12. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade, criai em vós um novo espírito e um novo coração. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmo não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e nos primeiros lugares na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamam de guias, pois um só é vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje, nesta terça-feira, na segunda semana da quaresma, o Senhor nos convida a ouvir a sua palavra. O Senhor nos possibilita participar da sua palavra e acolhê-la nos nossos corações. E hoje, sobretudo no Santo Evangelho, o Senhor nos fala de algo muito importante. Ele fala aos Seus discípulos e à multidão. Consequentemente, Ele está falando a nós também. Jesus nos fala quando Ele faz esses ensinamentos. E hoje, sobre quem que Jesus está falando? Jesus está falando sobre os mestres da lei e os fariseus. E também falando sobre as leis. A lei da época, a lei daquele tempo, eram perfeitas. Eram leis boas. Eram leis que ajudavam a sua caminhada. O que não era importante era a atitude dos mestres da lei e dos fariseus. Tanto é que Jesus fala nesse Santo Evangelho que nós devemos escutar as leis. Devemos praticar aquelas leis. Mas nunca praticar as ações e as atitudes dos mestres da lei. Porque eles usam, embora sabendo e entendendo perfeitamente daquilo que estava acontecendo, que eram as normas que eram as leis a serem cumpridas, eles as usavam para o seu bem próprio. Ou seja, para serem enogiados, para serem vistos, para serem privilegiados. E qualquer coisa que era contrário a isso, eles não aceitavam. Tanto é que quando Jesus veio e quis melhorar essas leis, eles não aceitavam. Levando Jesus à última consequência, que é a morte e morte de cruz. Mas em momento algum Jesus desistiu da sua caminhada. Em momento algum Jesus deixou de cumprir aquilo que ele veio para cumprir. Que é melhorar a lei. Que é conscientizar de como deve praticar aquelas leis. E o Senhor ensina a nós também. Às vezes nós ficamos pensando, será que existem essas coisas aqui no nosso meio? Será que isso acontece? É claro que acontece. É claro que às vezes nós mesmos praticamos isso. Às vezes nós na igreja, por exemplo, nós queremos que aquilo que nós ocupamos dentro da nossa igreja, seja somente eu. Ninguém mais pode ser tocado. Ninguém mais pode fazer aquilo, porque eu posso perder o meu lugar. Existe muito isso, meus queridos e amados irmãos. Então é nesse sentido que Jesus nos alerta, para que possamos ser acima de tudo humildes. Fazer algo para Deus. Não para serem vistos como também os mestres da lei e os fariseus faziam. Eles faziam algo que era fazer a lei acontecer, mas fazia de forma que as pessoas que as pessoas vissem, que as pessoas elogiassem, que as pessoas batiam palmas para eles. E o Senhor não quer isso. Ele quer que nós façamos sim, mas que façamos de maneira no anonimato. não precisa ser visto e nem ser elogiado. Porque a nossa recompensa nós teremos é do Pai Celestial. Então, queridos e amados irmãos, que nós possamos, principalmente nesse tempo em que estamos vivendo, ter essa consciência. ter isso no nosso coração, que é fazer algo da melhor maneira possível, mas que seja feito da maneira que o Senhor quer e precisa que nós façamos. E no final da leitura, o que que Ele fala? O Senhor sempre nos fala, no final do Evangelho, Ele fala o seguinte, quem se exaltar, será humilhado. E quem se humilhar, será exaltado. Isso, queridos e amados irmãos, nós temos que ter em nosso coração. Esse humilhado, não significa ser o bobinho da história, não. Esse humilhar, não significa ser aceitar tudo o que os outros falam, não. Mas aceitar de maneira carinhosa, aceitar de maneira solidária, que nós façamos e façamos acontecer tudo por amor. Isso que o Senhor quer de cada um de nós. Então, queridos e amados irmãos, que nós possamos, principalmente nessa Coreia, fazer muito para as pessoas, mas que procuremos fazer que somente Deus saiba aquilo que nós estamos fazendo. Que Deus abençoe sempre a nossa caminhada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém.